comigo se eu não consegui fazer isso, eu não tô conseguindo de jeito nenhum, deixa eu ver, ninguém conseguiu aqui, acho que ela consegue, ai não, eu acho que sim o que você tava falando, mas pra que que é seu ovinho, você tem que tipo assim, alô, oi mudinha, eu vou pro Albala fazer uma tarefa, mas se o Albala não conseguir, ele vai ficar de castigo, 7 dias, ele vai ficar de castigo? tá, tá, nossa, e o que que eu tenho que fazer pra ajudar? é o trabalho de biologia, né, é da escola? é, eu acho que a Malu consegue ajudar, né, Malu, vem aqui, vem aqui, Malu, pra dar um trabalho, se você já falou comigo, podia, tava no telefone, né, agora nem vem, ah, é, assim? acho que ela morreu, né, você nem acredita no que que era Malu, vem aqui, Malu vem, Malu, sim, meu amor meu Deus o que você vai fazer, Fudinho? não, vocês duas tem que ajudar aí, é que a primeira tarefinha da escola, minha e do Albala vale quantos pontos a tarefinha? 10 10 pontos não, Fudinho, vamos conversar eu cheguei atrasada ainda na escola é, eu também, é que nós acordamos tarde, que tava vendo o jogo, família tá, e como que a tia tem que fazer? tem que ajudar a chocar o ovo e como que faz isso? vocês duas sentem aí na nossa frente, por favor, e a joelha na nossa frente é, a joelha, por favor agora eu coloco o ovo, embaixo da perna tá ô galera, dá tempo de eu buscar a marmita ali no sushi X? pronto vai, some tá, calma aí agora coloca começa a bater asas igual uma galinha assim? isso e agora? se solta mas o que eu tenho que fazer? papo papo ô, malu não tem que fazer assim, papo? mais alto pra ele tentar chocar pode ouvir mais alto papo 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 ainda bem que a malu tá aqui tá doendo tá doendo não, sim, maluco ai, não ai, não ai, não ai, não, não ai, não, não, não papo 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 Você não consegue vir aqui ver uma surpresa maluca que ela vai fazer primeiro que a gente tava aqui na hora e depois de ver.